Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Eu tô aqui trazendo mais um vídeo de GTA Online. Estamos aqui, ó, na minha garagem. Eu até um pouco eu não entro nessa garagemzinha aqui. Vocês estão vendo aqui com um novo carro aqui que saiu agora. O Canis Camacho. Vamos lá. Vamos ver se ele vai... Não, isso aqui não... Vamos para o Los Santos. Eu sempre pego um negócio errado. Cara, ele me lembra algum carro agora. Não me pergunte qual que é o carro que nem eu lembro. Não é um Hammer não. Eu lembro que tem uma caminhonete assim também, nova. Nossa. O controle dela não é ruim não, hein. Vamos lá, vamos. Agora ela. Vamos ver o que vai sair. Ai, quero que você é uma caminhonete. Deixa eu botar ela meio... Ela é meio marrom. Vamos ver para o shopping dianteiro. Pô, Icarim. Vamos lá. E aí. Esse quebra-mata ficou melhor, hein? Mas eu vou deixar assim, deixar com a secundária. Ah, esse aqui combina mais. Porque parece que ele está integrado no para-choque, tá vendo? Atrapalha um pouco a iluminação, mas não faz muita diferença não. Traseiro. Grade. Ah, esse aqui é maneiro, hein? Esse aqui está integrado junto com o para-choque. Beleza. Vamos lá, motor. Então depois de abrir o capô, né? Ah, deixa esse aqui. Esse aqui vai ficar estilo... Esse aqui vai ficar estilo... Snorkel. Deixa... Deixa... Deixa essa porta original mesmo. Não quero fazer muita... Deixa essa clássica. Vamos ver se tivesse alguma coisa dentro. Se tivesse alguma coisa que pudesse ser mostrada lá não tem... Aí não fica lá essas coisas não. Olha lá que maneiro, cara. Ventilado. Essa aqui com a grade ventilada. É maneiro, hein? Essa aqui com a grade ventilada. Está vendo? É o que eu falei. Ele está... Isso aqui. Está louco. Como se eu tivesse toda enferrujada. Eu vou pegar uma maneira... Essa aqui com a maneira. Essas... Essas... Maneiro essas placas... Essas... Essas estampas, hein? Não, está aqui. Aqui. Deixa eu tirar uma rompalha. A secundária põe o mais escuro. Pelaela... Deixa esse marroneada. Barra 2 A barra 1, a barra 2 Gostei da barra 1 Secundária Teto Com teto ou sem teto? Pô, isso aqui é de couro, cara, maneiro Deixa ele com teto Se a gente precisar de Depois de tirar o teto É Outra situação Deixa esse vazado aqui, que tá maneiro Já chegou na velocidade máxima Sala simples Aderente com armas Antiderrapante com munição Utilitária simples com bolsas Pô, quero deixar isso daqui Ficou maneiro Claro que a gente vai botar o off-router, né? Deixa essa aqui A nossa velha conhecida Essa daqui A gente vai Vamos pro lado do marrom? Não, deixa o marfim escuro Quero que combine com o paralama Quero que combine com o paralama Acho que é esse mesmo Essa aqui é o que tá melhor É, não tem Não tem vidro pra ficar fome Vamos dar saída Peraí, tem que ficou maneiro, hein? Ele tá invocado Nossa Pelo menos não derrubamos ninguém Não derrubamos nada Mas Ah, ele corre fácil A resposta dele tá excelente Isso aí, gente É depois aqui que eu tô lembrando Eu acho que eu esqueci De um mero detalhe Que é nos pneus Que eu não estou vendo aqui Vocês estão vendo? Bem, acho que não, né? Nossa Cara, o caminhão tá muito bom Ai, gastou quase nada Pra consertar Sabia que a gente tinha esquecido Alguma coisa O que essa famaça Essa famaça marrom faz Vamos ver que cor é a famaça marrom Não é tão feia não Não é tão feia não Isso aí, gente A gente vai Eu vou ficando por aqui Vocês estão vendo aí, né? Muito legal esse carro rodando Então, gente Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais um vídeo Valeu Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Tchau, tchau.